Realizará exames com mais rapidez e qualidade de imagem superior, além de diminuir a dose de radiação e de contrastes em pacientes, colaborando para o diagnóstico mais preciso e para a segurança do paciente. Contamos com os melhores profissionais da região, capacitados para cuidar da sua saúde. Atendemos 24 horas por dia. Fale conosco pelos números 9936211318 ou pelo WhatsApp 99982040995. Nossa clínica está localizada na Rua Magalhães de Almeida 1032, Bacabal, Maranhão. Sonhos podem ser encantados, podem ser grandes, pequenos, podem ser agora ou para a vida toda. Feche os olhos e viva o que se tornará um sonho real. O certo mesmo é que todos tenham sonhos. Nós valorizamos o verdadeiro sentido da vida, o seu sonho e o sonho do seu filho. Mas a vida é bem mais feliz quando um lindo sonho se torna realidade. Está na hora, está na hora de estudar. Venha para o Reis Mago, seu filho vai ter um futuro brilhante. Estudando aqui. Rota dos Campeões O ponto de partida de nossas vidas sempre começa em nossos sonhos. É a partir deles que iniciamos a busca pelo sucesso. E para alcançá-lo, precisamos trilhar o caminho do conhecimento. Uma boa escolha é o início. O Colégio Reis Magos é o melhor começo dessa jornada. Aqui em Brasília, no ano de 2012, eu prestei o concurso para o Tribunal Superior do Trabalho. E é aqui onde eu desempenho minhas funções após passar no concurso público para assistente de ministro. Então, o conselho que eu dou para os pais é lidar com o futuro e com a educação de seus filhos é algo que não tem preço. Porque permitirá a cada um deles realizar sonhos que são inimagináveis. Fábio Moreira realizou seus sonhos e hoje é concursado no Tribunal Superior do Trabalho. Desempenhando as funções de assessor ministerial. Colégio Reis Magos Ótimo para o presente Excelente para o futuro Olá! Você sabe quando fazer seu exame de vista? Como vai a qualidade da sua visão? Será que seus olhos estão desempenhando suas funções corretamente? Saiba que alguns sintomas ou atividades podem ser melhoradas com uma simples correção visual. Vou fazer algumas perguntas para você. Sente dores de cabeça constantes? Sensibilidade à luz? Aperta os olhos para focar objetos? Passou dos 40 anos e tem dificuldades para a leitura de perto? É usuário de dispositivos eletrônicos? Somos da nova ótica e podemos te ajudar. Agende seu exame de vista hoje mesmo pelo WhatsApp noventa e nove nove oitenta e um trinta e quatro cinquenta e nove vinte e três. Estamos localizados na rua Oswaldo Cruz quatrocentos e dezessete, no centro de Bacabal. Cuide bem de sua saúde no Instituto Médico e Diagnóstico Juarez Almeida. Aqui você tem à disposição uma equipe formada por excelentes profissionais. O Instituto Juarez Almeida conta com o médico Dr. Elígio Júnior, cirurgião do aparelho digestivo, especialista em cirurgia de vídeo, endoscopia e colonoscopia, e com o cirurgião plástico Dr. Enio Almeida, realizando cirurgias plásticas estéticas e reparadoras. O Instituto presta atendimento em várias outras especialidades como cardiologia, holoproctologia, dermatologia, ginecologia obstetra, nutrologia, ortopedia, consultas pré-anestésicas e risco cirúrgico. Oferecemos também atendimento na área de psicologia e encantamento estéticos e capilares. Realizamos exames laboratoriais e de imagens. O Instituto fica localizado na Rua Magalhães de Almeida, 1044, em Bacabal, Maranhão. Agende sua consulta pelos telefones 99 3621 3974 e WhatsApp 999 8253 3078. Tudo de forma rápida e fácil. Invista na sua saúde. A nossa campanha foi comovente, animada pela fé e pela esperança. Os Bacabalenses decidiram confiar no trabalho e no amor. Fui reeleito pela vontade de Deus e dos Bacabalenses. Fiquei emocionado durante a cerimônia de posse, quando lembrei de tudo o que foi feito durante os últimos dois anos e de tudo o que ainda faremos nos quatro anos que virão. Com a graça de Deus, com o apoio do povo de Bacabal, nós vamos continuar transformando esta química cidade. Nós estamos preparados, né, para trabalhar com o Bacabal. E é assim que o prefeito vem fazendo. Vai continuar o seu trabalho, continuar o seu desenvolvimento. E se abre agora um novo ciclo com essa posta do prefeito Edivão Bernal. Um prefeito equilibrado, um prefeito trabalhador, um prefeito que ama a cidade dele. Estamos pronto e determinado, eu, o Graciette e os vereadores de Bacabal, a continuar nossa missão, a cuidar de Bacabal e dos Bacabalenses com responsabilidade e com um coração cheio de amor, para levantar cada vez mais alto o nosso orgulho de ser Bacabalense. Já em funcionamento na Clínica Santa Rafaela, os serviços de ressonância magnética. A clínica agora dispõe da mais alta qualidade em tecnologia de Bacabal e região, a ressonância magnética de campo fechado. Um equipamento de última geração que entrega resultados de altíssima qualidade com precisão e rapidez, inclusive de crânio, tórax e abdome. Imagem em alta definição que garante a credibilidade e segurança quanto aos diagnósticos. A tecnologia em prol da sua saúde. Clínica Santa Rafaela. Clínica de referências. Clínica Santa Rafaela. Clínica Santa Rafaela. A tenda clínica e diagnóstica tem o prazer de apresentar o novo aparelho de tomografia computadorizada, o Multi Slice. Esse aparelho tem o objetivo de realizar um exame mais rápido e com maior qualidade de imagens. O mais novo sistema de tomografia computadorizada tem como filosofia proporcionar aos pacientes as mais avançadas tecnologias já desenvolvidas até os dias de hoje, em uma solução tangível a todos. Imagens mais precisas e com qualidade excepcional. O novo equipamento realizará exames com mais rapidez e qualidade de imagem superior, além de diminuir a dose de radiação e de contrastes em pacientes, colaborando para o diagnóstico mais preciso e para a segurança do paciente. Contamos com os melhores profissionais da região, capacitados para cuidar da sua saúde. Atendemos 24 horas por dia. Fale conosco pelos números 9936211318 ou pelo WhatsApp 99982040995. Nossa clínica está localizada na Rua Magalhães de Almeida 1032, Bacabal, Maranhão. Sonhos podem ser encantados, podem ser grandes, pequenos, podem ser agora ou para a vida toda. Feche os olhos e viva o que se tornará um sonho real. O certo mesmo é que todos tenham sonhos. Nós valorizamos o verdadeiro sentido da vida, o seu sonho e o sonho do seu filho. Mas a vida é bem mais feliz quando um lindo sonho se torna realidade. Tá na hora, tá na hora de estudar, venha para o Reis Mago, seu filho vai ter um futuro brilhante estudando aqui. Rota dos Campeões O ponto de partida de nossas vidas sempre começa em nossos sonhos. É a partir deles que iniciamos a busca pelo sucesso. E para alcançá-lo, precisamos trilhar o caminho do conhecimento. Uma boa escolha é o início. O Colégio Reis Magos é o melhor começo dessa jornada. Aqui em Brasília, no ano de 2012, eu prestei o concurso para o Tribunal Superior do Trabalho. E é aqui onde eu desempenho minhas funções após passar no concurso público para assistente de ministro. Então, o conselho que eu dou para os pais é lidar com o futuro e com a educação de seus filhos é algo que não tem preço. Porque permitirá a cada um deles realizar sonhos que são inimagináveis. Fábio Moreira realizou seus sonhos e hoje é concursado no Tribunal Superior do Trabalho. Desempenhando as funções de assessor ministerial. Colégio Reis Magos. Ótimo para o presente. Excelente para o futuro. Olá, você sabe quando fazer seu exame de vista? Como vai a qualidade da sua visão? Será que seus olhos estão desempenhando suas funções corretamente? Saiba que alguns sintomas ou atividades podem ser melhoradas com uma simples correção visual. Vou fazer algumas perguntas para você. Sente dores de cabeça constantes? Sensibilidade à luz? Aperta os olhos para focar objetos? Passou dos 40 anos e tem dificuldades para a leitura de perto? É usuário de dispositivos eletrônicos? Somos da nova ótica e podemos te ajudar. Agende seu exame de vista hoje mesmo pelo WhatsApp noventa e nove nove oitenta e um trinta e quatro cinquenta e nove vinte e três. Estamos localizados na rua Oswaldo Cruz quatrocentos e dezessete, no centro de Bacabal. Cuide bem de sua saúde no Instituto Médico e Diagnóstico Juarez Almeida. Aqui você tem à disposição uma equipe formada por excelentes profissionais. O Instituto Juarez Almeida conta com o médico Dr. Elígio Júnior, cirurgião do aparelho digestivo, especialista em cirurgia de vídeo, endoscopia e colonoscopia. E com o cirurgião plástico Dr. Enio Almeida, realizando cirurgias plásticas estéticas e reparadoras. O Instituto presta atendimento em várias outras especialidades como cardiologia, poloproctologia, dermatologia, ginecologia obstetra, nutrologia, ortopedia, consultas pré-anestésicas e risco cirúrgico. Oferecemos também atendimento na área de psicologia e encantamento estéticos e capilares. Realizamos exames laboratoriais e de imagens. O Instituto fica localizado na Rua Magalhães de Almeida, 1044, em Bacabal, Maranhão. Agende sua consulta pelos telefones 9936213974 e WhatsApp 99982533078. Tudo de forma rápida e fácil. Invista na sua saúde. A nossa campanha foi comovente, animada pela fé e pela esperança. Os bacabalenses decidiram confiar no trabalho e no amor. Fui reeleito pela vontade de Deus e dos bacabalenses. Agora já fui diplomado e empoçado, como manda a lei. Fiquei emocionado durante a cerimônia de posse, quando lembrei de tudo o que foi feito durante os últimos dois anos e de tudo o que ainda faremos nos quatro anos que virão. Com a graça de Deus, com o apoio do povo de Bacabal, nós vamos continuar com a sua honra nesta querida cidade. Nós estamos preparados, né, para trabalhar com o bacabal. E é assim que o prefeito vem fazendo. Vai continuar o seu trabalho, continuar o seu desenvolvimento. E se abre agora um novo ciclo com essa posse do prefeito Alicombranão. O prefeito é equilibrado, um prefeito trabalhador, um prefeito que ama a cidade dele. Estamos pronto e determinado, eu, o Graciette e os vereadores de Bacabal, a continuar nossa missão, a cuidar de Bacabal e dos bacabalenses com responsabilidade e com um coração cheio de amor, para levantar cada vez mais alto o nosso orgulho de ser bacabalense. Difusora, junto com você. Agora a festa vai começar J.R. 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 Cidadão Brasileiro Cidadão Brasileiro Cumprimentando e agradecendo a você Os pinguinhos de gente, as crianças, o futuro desse país, as minhas queridas empregadas domésticas, Cumprimentar as rainhas do lá, o chefe de família, os telespectadores da zona urbana, zona rural, pelas cidades, pelos estados, espalhados por esse Brasilzão de meu Deus. Um abraço. Hoje é quarta-feira, depois da vitória do Palmeiras. Pegou o River, rapaz, um chocolate. 3x0. Vitória maiúscula, aguardando para a próxima terça, né? Em São Paulo. E olha que foi fora do Brasil. Mas jogou aquele Gabriel menino, menino, foi um menino gigante. Ha! Lateral direito. Mandou ver, meu irmão. Uma das peças fundamentais. Tudo, todos os gols, nasceram pela direita. Fazia tempo que eu não via um lateral direito assim com... com tanto potencial. Lembro do Toninho, que era do Flamengo. Lembro do Leandro, que era do Flamengo. lateral do Palmeiras. Cadê o hino do Palmeiras? Acha aí. Falar em Palmeiras e falar em Raimundo, Raimundão. Lembrei do Raimundão, lá do Colégio Sarney. Saudosa memória. Raimundão do Colégio Sarney. Era o dono do Palmeiras. Era o dono do Palmeiras. E ontem o Palmeiras... foi o dono da situação. Bem, bem... bem compacto em campo. Bem compacto. Tem aí, tem aí. Quantos minutos? É muita coisa, não? É, gosta. É coisa demais, Raimundão. Solta aí, Raimundão. E você torce aqui, no SBT. Começa a rolar a emoção no campo do SBT. Partiu. É semifinal. É Libertadores de América. É confronto Brasil-Argentina. Vai subindo o time do River Plate. A bola colocada no meio. Vai chegando o Alain. A batida para o gol. Essa bola passou perto. Esse aí não pode ter esse espaço, não. Esse é o colombiano Borré. Esse tem seis gols marcados. Tem de marcar em cima, em cima, em cima. Olha como chega o Alain. Fica olhando. E ele faz a finalização, Jorginho. Chiquititas de volta amanhã, às nove da noite. Aqui no SBT, sem falta. Chegando o Alain. Chegando o Alain. O toque no meio. O Everton. O Everton para aparecer, para fazer a defesa. Olha. Se o Alain der esse espaço para os jogadores do River, vai ter finalização toda hora, Jorginho. Abertura feita lá do outro lado. Menino. Segurou. Parte para cima. Parte para cima. Opa. Sem falta, diz o ap da partida. Reclama o banco do Palmeiras. Esse é o Montiel. Como domina fácil. Como joga fácil. Como levanta a cabeça. Como faz o cruzamento. Essa bola passou. Gustavo Gomes, xerifão. Você não tem costume de deixar essa bola passar, não. Você viu o cruzamento do Montiel. Chegava por ali o Borré. Bem aberto. Recebe essa bola o Rony. Segura o Rony. Patrick. O lançamento feito. Excelente passo para o Gabriel Menino. Saiu o cruzamento. Tem sobra de bola. No escapa. Bateu para o gol. É do Rony. Teve gol dele. Gol. É do Palmeiras. Rony. 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 Rústico. Mais uma vez. Adrenalizou. A primeira oportunidade. Ele ajeita. Ele bate com o peito do pé. Ele mata o goleiro Armani. que fica sem condições de defesa. O Armani fica com a roupa na mão. O Palmeiras está na frente. O avião verde está taxiando. Já vem de novo o time do Palmeiras. Olha o Luiz Adriano. Olha o Luiz Adriano para receber. Olha o Scarpa passando. Olha o Scarpa chegando. Limpou o Scarpa. Que golaço. Gol. Opa. 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 Parou o lance. Vamos ver. Pezinho, né, gente? Tá. Menino. Vai passando o Rony. Prefere o toque curto. Danilo. Colocou na frente. Olha o Rony. Olha o Rony. Que é isso, Rony? E vai chegando com velocidade agora, hein? Se mandou o Borré. Vai embora o Borré esperando essa bola na área. Bola fechada. Olha a chegada dele. E a bola vai pela linha de fundo. Há uma reclamação dos jogadores do Palmeiras. De uma falta. Eu tenho a impressão. De um empurrão. E aí você vê o Marcelo Gajardo. Cara de poucos amigos. Vamos ver o que aconteceu ali. O Carrascal vem. É, teve um empurrão ali. Fui lá para o fundo da rede. Parecia um peixe. O Vinha. Você deseja lucrar com ações? Que tal começar por aquela que hoje, na minha opinião, é a melhor ação da Bolsa? Meu nome é Maca... Fica só o Luiz Adriano ali, ó. Correndo atrás da bola. Com liberdade o Montiel. Para tentar fazer o cruzamento. Passou pelo Vinha. Complicou. Faz o toque no meio. Perdeu. E já tinha ali o impedimento, hein? Já tinha o impedimento marcado. Vamos ver, ó. Vamos ver quem vai para a cobrança. Tá com cara de Dela Cruz. É o Inácio. É o Inácio. Correu. Bateu! Toca no travessão e vai pela linha de fundo. E bola na trave. Não altera o placar. Ufa. 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 Sente aliviado o torcedor verde, Mauro Bete. Como foi contra o Libertar no primeiro jogo do Paraguai. Na última bola que ela cobrasse de falta na trave. Dessa vez do Nátio no travessão. A pita Leodan Gonçalves. Final do primeiro tempo no Libertadores de América em Avejaneda. Olha o seu cronômetro mais uma vez. Leodan Gonçalves do Uruguai. Os dois. Volta a rolar a emoção no campo do SBT. Partiu. É segundo tempo de River e Palmeiras. Tenta chegar mais uma vez o time do River. Vai botar muita pressão, não tenha dúvida, nesses primeiros cinco minutos do segundo tempo. Mas vai saindo bem. Bem. Bem o Luiz Adriano. Vai embora, Luiz Adriano. Vai embora, Luiz Adriano. Vai embora, Luiz Adriano. Gol! É do Palmeiras! Decolou! O avião verde decolou! A máquina verde atropela! Luiz, Luiz, Luiz Adriano! Na garra, na velocidade, aproveitando a lentidão do Paraguai, o Rogas. Ficou frente a frente com o Armani. Um gol para dilatar Pupila. Um gol para fazer a festa da torcida que canta e vibra. Agora o River Plate tem zero. O Palmeiras tem dois, Jorginho. Outra vez o Inácio Fernandes, o toque de cabeça. E essa bola passou. O Carrascal colocou a cabeça nela, ela passou muito, muito, muito perto. Chega o River. A tentativa ali pelo meio era do Gabriel Menino. A recuperação de bola. Já se levantou o Luiz Adriano. Aperta a saída de bola o time do Palmeiras e ganha, hein? E ganha! E ganha e abre! Compra a pique, ele bateu bem, ele bateu para o gol, o Armani. Olha o Rony! Na hora de bater o Rony, o corte foi feito. Olha o Palmeiras marcando o River na saída de bola, hein? É um time inteligente, um time que muda o jogo, um time que pressiona. O jogo está com cara verde, hein? Nesse momento, pelo menos. Gabriel. Opa! Por trás. Vamos ver a atitude, uma entrada dura em cima do Galo. E está expulso. Está expulso. Carrascal está expulso. Olha, o Gabriel Menino deu uma de argentino. E aí, o Carrascal vai lá, faz essa falta. Neném! E é expulso, Jorginho. Perto da bola o Gabriel. Toque de cabeça! Gol! É do Palmeiras! É guloso! É guloso! É gol de semifinal de Libertadores! É gol do Vinha! É o terceiro gol do Avião Verde! Matias! 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 Vinha com muita categoria de cuca legal para o fundo da rede! Vem ano, vai ano. Você continua pulando meu vídeo. Tem semana, vai ser muito. O Palmeiras vai pulando aí 20 casinhas para conseguir a sua vaga na grande final no dia 30 de junho. Hein, Raimundão? Você viu o que o Luiz Adriano fez aí? Rapaz, um dos gols, né? Porque o primeiro foi o Rony. E aí o Luiz Adriano e o outro foi de cuca legal, que eu não lembro aqui o nome do jogador do Palmeiras. Luiz Adriano na raça, golaço. Golão, 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 golão. E o Armani, que é o goleiro aí do River Plate, rapaz, não viu, não ficou a ver na vista. Passou entre as pernas dele, não foi? Passou por entre as pernas nesse gol do Luiz Adriano. Foi realmente, os torcedores do Palmeiras estão de parabéns. Grande jogo, maravilha. Espetacular, sensacional. Agora mudando de jogo do Palmeiras, Raimundão, com o River, para ter cheira de freitas aqui em Bacabal. Você sabe por que que hoje tem o bolo lá da casa do Baltazar? É aniversário dele, Raimundão. É. É. Aniversário dele. Você não tem imagem dele aí, não? Hein? Mas você tem um vídeo aí da filha dele, que está lá em Santa Catarina? Ah, lá em Santa Catarina, ela mandou uma homenagem para ele. Está no braço, está na mão? Está no braço, está na mão? Roda! Oi, meu amor. Sua benção, meu pai. Quero te desejar meus parabéns. Muitos anos de vida. Que essa data venha a se repetir por muitos e muitos anos. Quero dizer que eu tinha muito, muito, muito. E pedi perdão, mais uma vez, como eu sempre lhe peço. Perdão porque, pelas burradas que eu fiz na minha adolescência, gente, quando é adolescente, a gente pensa que é o dono do mundo, mas, na verdade, não somos. Queria dizer que eu admiro muito o senhor. O senhor é meu porto seguro. Queria dizer, para o senhor não esquecer a promessa, tá? O senhor me prometeu de viver 150 anos. Meu paizinho, eu te amo demais. Eu sei que eu estou em falta com o senhor, porque tantos anos que eu não vou aí. Mas é porque é bem difícil, né? Nunca dá certo para mim. É o que a gente sempre fala assim. Daí, quando perde um ente querido, a gente rapidinho arruma um jeito de ir. É sempre assim. Pois é, meu amor. Me perdoe tudo que eu lhe fiz, toda a raiva na minha adolescência. O senhor sabe que eu sempre peço perdão. Quero dizer que o senhor é um homem maravilhoso. O senhor é meu herói. Meu espelho. Um homem digno, justo. Uma pessoa que tem um coração enorme. Quero agradecer também a Zuleide, que tem sido uma mulher nota 10 maravilhosa. Obrigado, Zuleide. Que eu sei toda a bondade que você faz com o meu pai. Tudo que você faz por ele. Todo ano essa festa que você faz. Muito obrigado. Você é uma mulher maravilhosa. Pois é, meu pai. Te amo, tá? Muitos anos de vida, muita saúde. Que essa data se repita por muitos e muitos e muitos anos. Te amo, tá? Tchau. É a Rose. Rose, a filha do Baltazar. Lá de Santa Catarina, Raimundo. Mandando esse... Essa mensagem. Que coisa maravilhosa, fantástica, né? É amor de filha pra pai? É o amor, Raimundo. Baltazar hoje, ele escondeu o jogo. Ontem ele só falou de bolo, de bolo, de bolo, de bolo. Do terço e tal, da missa. E oito e quarenta, ia comer o bolo na casa dele. É o aniversário. É o aniversário do Baltazar. É. E aí, sabe quem manda mais mensagem aqui? Bom dia, meu irmão, guerreiro, JR. Quero parabenizar o meu pai e irmão Baltazar. E hoje está completando o ano. Santa Teresinha e nosso Deus, le abençoe sempre. A você e muitos anos de vida. Muita saúde, paz e felicidades. O que ele deseja é o Vanilde e sua filhada Raimunda. Hoje tem festa. E você é o nosso convidado especial. E o Raimundo também. Está dizendo aqui o Vanilde. Hoje tem festa lá na lanchonete. Da dona Zuleide, hein? Mande aí e fale aí no microfone. Eu não ouvi direito. Fale aí. Fale aí. Parabéns do seu Baltazar. Ah, está certo. Agora eu ouvi. Olha aí Baltazar, Raimundão. Cadê a imagem do Baltazar? Cadê? Não mandaram uma foto do Baltazar. Não é possível, rapaz. Acho que eu não tenho nenhuma aqui. Acredito. Acredito, cidadão brasileiro. Cadê a imagem do Baltazar, Raimund? Eu não acredito que você não tem nenhuma aí. Eu não acredito. Cadê aquelas imagens dele pescando lá no Rio? Cadê? Esse Baltazar é uma fortaleza. Ele ainda não deu a da sua graça. Ele ainda não mandou nada aqui. Olha ele aí, rapaz. Grande Baltazar. Ele é uma fortaleza. Conhece todos os encantos. todos os encantos do Rio Meari. É. Todos os encantos do Rio Meari. E ele aniversaria hoje, recebendo os cumprimentos de todos os seus familiares, a sua filha Rosa, que já mandou a mensagem aí através de vídeo. Toda a família, Dona Azuleide, toda a família, parabenizando o Baltazar e toda a produção do nosso programa pela passagem do seu aniversário. É de rombo, hein? 70! 70 anos bem vividos. E eles que prometeu para a Rose, lá de Santa Catarina, filha dele, para ele viver 150. Nos torcei por isso. E aí, o que eu digo agora, Raimundão? Baltazar, saúde e paz! Parabéns para você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns para você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns para você Nessa data querida Parabéns, parabéns Todos do Terço dos Homens Todos os teus amigos Estão lhe parabenizando, Baltazar Também pela passagem do seu aniversário Você é uma fortaleza É o coordenador do Terço dos Homens É o homem da diocese Da diocese de Bacabal É o O amor da Dona Azuleide Lá da Lanchonete E hoje, mais do que nunca Nesse dia especial Estamos também lhe cumprimentando E Deus continue lhe protegendo Parabéns, 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 parabéns Como presente de aniversário Você ganhou lá A iluminação Já resolveram? Manda dizer aqui Já resolveram o problema Lá da iluminação Da Teixeira de Preta Lá do meu amigo Baltazar Henrique Ribamar Da iluminação Meu amigo Meu amigo Ribamar Da iluminação Pública Você já mandou a equipe lá? O Ângelo já foi lá Na Teixeira de Preta Resolveu o problema Lá próximo da Lanchonete Lá do Baltazar Estão as escuras Hoje é o aniversário dele Desse presente aí Ribamar Para o Baltazar Resolvendo o problema Lá da iluminação Pública Se já resolveram Mande aí Baltazar Mande uma mensagem Para mim agora Aqui, programa Porque essa equipe Da iluminação pública Sempre que a gente solicita Eles atendem Sempre que o povo solicita Que manda mensagem Eles estão lá atendendo Não é verdade? Cumprimentando E agradecendo a você Antenado no nosso programa Em Bacabal Em toda a região Do Médio Meari Onde quer que você esteja Muito obrigado pelo carinho Abraçando 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 Os amigos ligados Antenado no nosso programa Do grupo Só pega a piranha É O Hélio E toda a equipe Lá do grupo Só pega a piranha Também está antenado Aqui Não tem nada Quem? Seu titio Dedé Na Frederico Lerner É isso? Próximo da sua casa Ou assintido Vila São João? Lá na sua casa mesmo? Ah, o titio Dedé Do Raimundão Não tem nada no programa Titio Dedé Do Raimundão Não tem nada no programa É o nosso alumé Todo mundo Baltazar já apareceu por aqui Já deu o ar da sua graça Daqui a pouco eu vou ver aqui Olha, bom dia meu amigo JR Manda um alô Para minha esposa E minhas filhas O nome da minha esposa É Daniele E minhas filhas É Valentina e Nicole Aqui em Paulo Ramos O seu programa É audiência total Audiência total Lá em Paulo Ramos Bela e próspera cidade Aliás, a cidade de Paulo Ramos É o Vinícius, né? Está mandando a mensagem Na cidade de Paulo Ramos A expectativa é a melhor possível Para a nova administração É a melhor possível Na nova administração É cidadão brasileiro Olha, JR Peça a eliminação pública Passar na rua Viriato Correia Bairdaria A lâmpada em frente ao posto de saúde Está apagada Já vai fazer três meses Que o negócio está complicado lá Atenção à eliminação pública Em frente ao posto de saúde Rua Viriato Correia No Bairdaria A referência é o posto de saúde Então Ribamar Posto de saúde Rua Viriato Correia No Bairdaria Veja lá essa questão da Deficiência de eliminação pública também Cumprimentar a Isa 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 lá no BA Lá no Bairdaria A Isa lá no Bairdaria Cumprimentar Minha amiga Zé Maria Ferreira Dona Elionete Toda a família Lá no BA No Bairdaria Esse cidadão brasileiro Quando eu lembro de Zé Maria Ferreira Lembro do problema de ordem médica Que ele está Tentando resolver Nós também Mas está meio complicado Mas vai dar certo Vai dar certo Com fé em Deus vai dar certo Não esqueci Eu não esqueci Vai dar certo Uma hora vai dar certo Minha amiga Amanda Uma hora vai dar certo Estou recebendo aqui a informação Da eliminação pública E vai ser solucionado hoje O problema da Teixeira de Freitas Como presente de aniversário Para o Baltazar Estão vindo aí O Baltazar Acaba de Acabo de receber a informação Do departamento da eliminação pública E vão lhe dar esse presente De aniversário Deixando tudo iluminado Aí na porta de sua casa Hoje Vai ficar tudo 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 Nos trinques Tudo cheio de luz Tudo cheio de luz Para iluminar Seus Seus caminhos Baltazar Aniversariante Aniversariante do dia Ele já mandou um áudio aqui Já que ele mandou Dizendo que não resolveram ainda Mas vão resolver hoje Bom dia meu irmão Aí ó Viu? Mas hoje Até ontem Não chegou Mas vai chegar Vai Já recebi aqui A informação Já recebi aqui A informação Baltazar Vão resolver Se preocupe não Grande Baltazar Aniversariante do dia Raimundão Eu vou trazer já já Para os senhores Trago logo a primeira Reportagem do programa Prisão de uma pessoa Conhecida como Zé Cutelo Zé Cutelo Questão de arma de fogo Encontraram arma de fogo Na casa dele É lá do Piratininga É lá do Piratininga Já desceu a reportagem Tá no braço Tá na mão Roda Olha a noite Dessa terça-feira A equipe da Polícia Militar O Serviço de Inteligência Junto com a equipe Da Força Tática Vai apresentar aqui O André Jorge da Silva Moreira Ele conhecido como Zé Cutelo De acordo com as informações Aí ele já tem Aí Confessou um crime de homicídio Zé Cutelo Essa situação Dessa arma de fogo aí Você exibiu uma arma de fogo Aí nas redes sociais Respecível Se tu vai agredir a tua mulher lá Se tu tem um crime de homicídio O que tu quer dizer aí? Nada não Tem passado pela polícia Zé Cutelo? E essa espingarda ali? Tá aí O Zé Cutelo Apresentado aqui No plantão central A equipe da FT Fazendo a apresentação Do mesmo aqui O caçador Tenente Pinho Junto com a sua equipe Do Serviço de Inteligência Da Polícia Militar Tinha aí o intuito De capturar uma arma de fogo Que estava aí Em posse Desse elemento Que ele exibia Nas redes sociais Não encontrou Foi feita a abordagem Lá na área Do povoado Piratininga Foi encontrada aí Uma espingarda E por esse motivo Ele está sendo apresentado Aqui no plantão central Exatamente Ele postou uma foto Em suas redes sociais Com uma arma de fogo E Ele também já havia Sido preso Por homicídio Certo? Aí após denúncia E mandado de prisão A gente foi lá O pessoal do Serviço de Inteligência Foi atrás da Da denúncia Para averiguar E conseguiu a captura Do mesmo O que ele chegou a relatar No momento da abordagem policial Ele tentou fugir Esboçou alguma reação? Não Ele esboçou a reação Se entregou de primeiro E Foi conduzido até a DP Foi que ele declinou A respeito da Arma de fogo Na qual ele é visto Na fotografia Exibindo Ele disse que tinha Pegado apenas Para tirar foto Não disse quem era? Não Não disse quem era Ele também não disse que não era dele Ele chegou a agredir também A esposa dele Tem essa informação também De violência doméstica? Segundo o relato sim E ele mesmo disse que apenas Piscou nela Porque ela estava mexendo muito no celular Segundo ele Vale lembrar que é mais um belíssimo Trabalho conjunto Da Força Tática Com o Serviço de Inteligência Da Polícia Militar Exatamente O Serviço de Inteligência É essencial No Serviço da Polícia Militar Para poder levantar as informações Para poder Combinar na prisão Viu aí Zé Cutelo Há informação De que ele Teria ou figura Como suspeito De ter tirado a vida De um padeiro Lá da região Lá do Do Piratini E a polícia agora Com a prisão dele Pode trabalhar em torno desse caso também Não é verdade? Se tiver provas Já pede a prisão Se já tiver pedido de prisão Tiver pedido de prisão Ele pode ficar guardado Se não deve nada Sobre essa suspeição Vai ser liberado E responder Por que essas postagens Em rede social Com arma O presidente da república também De vez em quando Posta, né? Ele pode, né? Ah, tá Ele é o presidente da república, né? Fazer o que, né? Cidadão brasileiro E ele foi eleito Com essa promessa aí De De armar o povo Sabe como é que é E Ô, ô Presidente Presidente A vacina Para o povo Ele não está nem aí Está nem aí Para a vacina do povo Complicado Estadão brasileiro É complicado Você tem um chefe da nação Que não está nem aí Para uma coisa tão importante Tão importante Que é a vacinação Contra A covid O corona Esse mal Perverso Que tem ceifado vidas Deixado Deixado Famílias Na orfandade E o cara Não faz o disposto E o pior Que o povo Vê isso E também parece que não está nem aí Que quando fazem pesquisa Ele está lá em cima Mas aí ele estava dando auxílio Agora acabou o auxílio E agora? E agora Depois que acabou Esse auxílio O índice de popularidade Brasil mesmo Porque isso aí É mais Do que comprovação Do que oficialização De compra de votos Tenha dúvida disso É oficialização De compra de votos Ele está dando o que Para mim Coisa nenhuma Ele está dando o que Para ele mesmo É Presidente da república É Federativa do Brasil É o povo brasileiro Cada povo Tem um governo Que merece É o povo brasileiro Votou Fazer o que? Fazer o que Estadão brasileiro? Minha consciência Minha consciência Minha consciência Está tranquila Porque eu não votei Porque eu não votei Olha Quando você Solicitar a questão De iluminação pública Manda o endereço Completo Manda o endereço Completo É Aqui por exemplo Na terra do sol Na avenida principal Tem um poste Com lâmpada queimada Está muito escuro Fica próximo de onde? Próximo do Lava Jato Eu botei qual o número? Aí mandaram aqui 43 Aí enviei para a eliminação pública Pessoal da eliminação pública Me perguntaram Qual a quadra? Então mande logo Completo Didil Oh Didil Manda logo Completo A solicitação Cidadão brasileiro Manda 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 Para não ficar Para não ficar Para o pedaço É Manda logo Completo Terra do sol Avenida principal Casa Próximo da casa 43 Na quadra 22 Agora chegou aqui Quadra 22 Agora está completo Então Tendo espectadores Por favor Me ajudem aí Quando solicitarem Mandem o endereço Completo Completo Porque o departamento Da eliminação pública O departamento Da eliminação pública Não tem bola de cristal Quando solicitarem Para reposição De lâmpadas Mande o endereço Completo Ponto de referência Tipo Quando você vai casar Você não leva Para ser Todos os documentos Não é? Não Para ser Do lavrado Mas faça isso Que o Ribamai Toda a equipe agradece A equipe lá Da eliminação pública Agradece Abraçando E cumprimentando Os amigos antenados No nosso programa Em Bacabal Em toda a região Do médio Mearia onde quero Que você esteja Muito obrigado Pelo carinho O Instituto Médico Diagnóstico Joares Almeida Conta com várias Especialidades Para cuidar de você E de sua família Estão à sua disposição Especialistas qualificados Em clínica Do aparelho digestivo Clínica em cirurgia Plática Cardiologia Ginecologia Obstetrícia Urologia Nutrologia Reumatologia Pediatria Anestesiologia Dermatologia Nutrição Saúde Estética Avançada Coloproctologia Psicologia Radiologia E ultrassonografia Todas essas especialidades Você encontra lá No Instituto Médico Diagnóstico Juarez Almeida Que conta também Com a realização De vários exames Que ajudam no diagnóstico E na melhor atenção A sua saúde A gente só consulta No Instituto Médico Diagnóstico Juarez Almeida Magalhães de Almeida 1044 1044 No centro de Bacabal WhatsApp é 9253 378 Para você obter Maiores informações Eu falei Instituto Médico Diagnóstico Juarez Almeida Em Bacabal Cuide bem De sua saúde No Instituto Médico Diagnóstico Juarez Almeida Aqui você tem À disposição Uma equipe formada Por excelentes profissionais O Instituto Juarez Almeida Conta com o médico Doutor Elígio Júnior Cirurgião Do aparelho digestivo Especialista Em cirurgia De vídeo Endoscopia E colonoscopia E com o cirurgião Plástico Doutor Enio Almeida Realizando cirurgias Plásticas Estéticas E reparadoras O Instituto Presta atendimento Em várias outras Especialidades Como cardiologia Poloproctologia Dermatologia Ginecologia Obstetra Nutrologia Ortopedia Consultas Pré-anestésicas E risco cirúrgico Oferecemos também Atendimento Na área de psicologia E em tratamento Estéticos E capilares Realizamos exames Laboratoriais E de imagens O Instituto Fica localizado Na rua Magalhães De Almeida 1044 Em Bacabal Maranhão Agende sua consulta Pelos telefones 9936213974 E Whatsapp 99982533078 Tudo de forma rápida E fácil Invista na sua saúde Na Maranhão de Almeida No coração No coração De Bacabal A nova ótica Está com muitas novidades As novas coleções Já estão disponíveis Na loja É em óculos Novas coleções Em óculos Na nova ótica Na Oswaldo Cruz Nova ótica Para você também Agendar o atendimento Com o doutor Amilar De São Luís Amanhã é quinta-feira Amanhã dia 7 Tem consulta Com o oftalmologista Doutor Amilar De São Luís Você liga no 36217448 Utilize o whatsapp 981345923 Ou vá pessoalmente Marcar sua consulta Na nova ótica Na Oswaldo Cruz No coração De Bacabal Amanhã quinta-feira Dia 7 Doutor Amilar De São Luís Consultando Na nova ótica E aí Nova ótica, novos olhares, novos horizontes, aqui em Bacabal, consulta amanhã, Raimundão. Consulta amanhã com a doutora Milá de São Luís, cuidando da sua visão também, é cidadão brasileiro. Na nova ótica, Oswaldo Cruz, no coração de Bacabal, cadê o Fala-Povo, hein? Você está me devendo alguma coisa, Raimundão? Está me devendo? Contra os áudios? Só um? Libera. Libera, libera, libera. Cadê? JR, boa tarde. E JR, olha, vocês mandam a TV filmar lá na caixa, porque hoje, olha lá na caixa, JR, está um tumulto de gente, um em cima do outro. E hoje tinha uma mulher lá brigando, estava uma brigaria, a mulher lá querendo entrar, e o guarda não podia deixar, e ela dizendo que queria entrar. Aí ela largou o pé na porta de vidro, e só se tu visse lá hoje foi correria do troço. Todo mundo com medo lá dessa mulher, parece que ela estava louca. Aí na hora que a polícia chegou, acho que para levar ela ligada, né? Aí a polícia foi embora. Mas lá só se vê, manda aí prensa lá, JR, que o negócio lá na caixa até é brabo agora, viu? Esse negócio desse auxílio aí, que era Deus, não vai acontecer tragédia ali, porque o negócio lá até é feio, viu? Aí se eu divulgo aí, tá bem? Boa tarde para ti. Boa tarde, minha querida. Você mesmo já deu conta do recado aqui. Esse negócio de filas em agência bancária aqui em Bagabal é um negócio crônico, sabia aí, meu nome? Uma coisa crônica. A prefeitura, por conta desse auxílio, disponibilizou de tendas, de um conforto melhor, de cadeiras, enfim, para o povo. Prefeito Edivão Brandão fez a sua parte. Fez a sua parte. Agora, fora do auxílio, o atendimento das agências bancárias é complicado. Que aí não compete à prefeitura interferir nesse aspecto. Aí já é caso de polícia. Aí já é caso de polícia. Para resolver essa história. Eu não sei porquê. Que as agências bancárias não procuram uma fórmula. Não viabilizam um projeto de atender bem. Não. Arrecadar é bom demais, né, meu irmão? Para o dinheiro entrar é bom. Agora, para dar conforto e celeridade no atendimento. Há denúncia lá até de venda de senha. De atravessadores. Isso é errado mesmo. Os banqueiros engordam os bolsos. E o povo cada vez no sofrimento. Fazer o que, cidadão brasileiro? Assuntos pertinentes a nível nacional. Que compete ao governo. Caixa Econômica Federal, governo federal. Compete ao governo. Intervir. Compete ao governo. Procurar resolver as coisas. E aí não resolve. E aí não resolve. Boa tarde, JR. Gostaria que você pedisse para a polícia militar fazer mais rondas no bairro do Ramal. Tem ladrão entrando nos quintais das casas. Mas veja como é interessante essa mensagem. Peça para a polícia fazer ronda no bairro do Ramal, que tem ladrão entrando nos quintais das casas. Mas no quintal a polícia não tem acesso. Se o cara entra pelos quintais, Raimundão, como é que a polícia vai ver? Ela pode fazer a ronda, passar pela rua, pela avenida Dias Carneiro, pelas ruas do Ramal. Mas lá nos fundos das residências, como é que vai dar conta? Complicado, né? É, meu irmãozinho. É complicado. Ninguém tem, ninguém tem condição de colocar cerca elétrica. Nem todo mundo tem, não é melhor dizer? É o jeito de criar um cão de guarda, um cachorro. Pelo menos um cachorro você tem que ter no quintal. Porque a polícia passa pela avenida, pela rua, pela frente da casa. Mas os ladrões estão entrando pelos quintais. Como que a polícia vai detectar? Como? Você me disse que tem mais um áudio, é isso? De quem? Tem certeza? Bom dia, meu irmão. Faz dúvida, até ontem ainda não chegou. A iluminação pública, está tudo escuro. Olha, a dona Rosa mandou dizer que o prazer dela é tirar uma foto com você na frente do bolo. Mandar pra ela. Estamos esperando aqui. Você, Raimundo, o pessoal aí na difusora aí. Eu? Pois é, meu irmão. É uma energia que nada, né? Muito obrigado. Que Deus proteja todos vocês na difusão. Eu estou esperando vocês aqui hoje à noite. A partir das oito e meia nós estamos chegando aqui. Baltazar, surgiu uma viagem pra mim hoje a tarde. Não sei se você vai ter. Mas se não der pra mim... Obrigado. Vamos pagar um aqui com Deus. Hein, Raimundo? Não interessa. Você vai. Você vai, meu irmão. Se não der pra mim. Mas tenha certeza de uma coisa. Hoje a iluminação pública resolve essa área escura aí da Tegelete Freitas. Você já vai passar seu aniversário com a porta, como diz o caboclo, no que laro. É, meu irmão? No que laro. Tudo aceso aí. Compromisso do Departamento da Iluminação Pública. Acabaram de passar essa mensagem aqui, Baltazar. E na hora que tiver tudo claro aí, você me avisa. Você manda a mensagem imediatamente. Qualquer hora. Na hora que tiveram ligando aí, você manda. Olha. Acabaram de ligar. Você bate uma foto do povo aí, se você olhar, e manda pra mim também. Mande, mande, mande. Aí eu pedi uma foto do Baltazar, Raimundo, pra sua filha Rose. Lá em Santa Catarina. Ela disse que demorou mandar, porque ela tava no trabalho. Mas ela mandou a foto dele. Mostra essa porra. Olha aí. Isso aí foi a Rose que mandou, Baltazar. Olha um girassol aí, ao lado da imagem do Baltazar. Não é um girassol, Raimundo? Girassol, girassol. Baltazar, hoje é dia único, é um dia especial. Mas muito especial. Você é especial, Crabacabal. Pode ter certeza disso. Sinta-se cumprimentado e abraçado. Se de todo não der pra tirar essa foto hoje, a gente tira outra hora, mas me comprometo que eu vou aí. Não sei se hoje. Não sei se hoje. Hoje tem a missa, lá, tem o terço. E oito e meia, oito e quarenta. Vamos cortar o bolo. Mande pra mim, mande pra mim. Toda essa imagem. E mande a foto com o... Mande a foto com o Raimundo também. Eu quero pescar, mas tem o Baltazar um dia. É. E ele diz que quer pescar contigo, Baltazar. De anzol. De anzol. Ele quer na canoa, aí para um pouquinho, pesca. Aí vai. Aí muita paciência, né, meu irmão? Eu não tenho essa paciência. Eu não vou mentir. Eu não vou mentir. Pra você marcar, Baltazar. Um dia que ele vai. É. Tem que ser dia de domingo. Domingo pela manhã, é? Aí você quer sair o quê? Oito horas da manhã, sete horas da manhã? Aí voltar duas horas, três horas da tarde. Pronto, tá aí. Ele quer um dia de domingo. Um dia de domingo. Olha, vem a informação lá do ramal. Fizemos várias denúncias para a polícia fazer ronda no bairro e nunca vieram. O cara... Os caras estão entrando na casa para roubar de madrugada. As senhorinhas do bairro, que moram sozinhas, não estão mais dormindo desde o dia que uma delas deu de cara com o ladrão dentro de casa. Lá no ramal. Mas antes no ramal não tinha isso. Quer dizer que está aparecendo agora essa marmota, como diz o caboclo. Quer dizer que está aparecendo agora bandido dentro de casa, na casa das senhorinhas. Ô, minha nossa senhora. Atenção, polícia militar. Atenção, briosa polícia militar. Briosa polícia militar. Faça no ramal. Faça lá essa varredura lá no ramal. Faça. Faça a varredura lá no... Lá no ramal. Para expurgar os bandidos. Agora, na parte do quintal fica difícil. Só se detectar o momento do cara estar lá. Bota o fio. Bota o fio, complica. Aí vai a energia... Bota a energia lá, faz todo o trabalho, depois morre gente, aí complica. Ah, não dá, não dá. Não dá. Acorda comigo ou não? Bota o pitibu. Tem que botar um cão de guarda lá, um cão de guarda. Não, mas naquele momento não vai o boi, o pitibu deixa de nada. Ei, J.R., pede para a prefeitura olhar pelo Parque Bacabal. Ô, Secretaria de Obras, Carlos Jorge, Prefeito Edvão Brandão, estão pedindo para você dar uma olhada pelo Parque Bacabal. Quais os problemas do Parque Bacabal, hein? É infraestrutura, é? Experimentar os amigos aí do Parque, 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 Parque Bacabal. Sempre antenados aqui no nosso programa. Bom dia, J.R. Dona Ivone, Nantão Lobo, sua pão número um. Um beijo, um abraço. Estou ligada no programa. Dona Ivone, lá no Antônio Lobo, atendo a Clínica e Diagnóstica, tenho o prazer de apresentar o novo aparelho de tomografia computadorizada, o Multislice. Esse aparelho tem o objetivo de realizar um exame mais rápido e com maior qualidade de imagens. O mais novo sistema de tomografia computadorizada tem como filosofia proporcional aos pacientes as mais avançadas tecnologias já desenvolvidas até os dias de hoje, em uma solução tangível a todos. Imagens mais precisas e com qualidade excepcional. O novo equipamento realizará exames com mais rapidez e qualidade de imagem superior, além de diminuir a dose de radiação e de contratos em pacientes, colaborando com diagnósticos mais precisos e para a segurança do paciente. Nossa clínica está localizada na Magalhães de Almeida, 1032. Atendemos 24 horas por dia. Fale conosco pelos números 3621-1318 ou pelo WhatsApp 98204-0995. Eu falei Tenda Clínica e Diagnóstica em Bagabal. A Tenda Clínica e Diagnóstica tem o prazer de apresentar o novo aparelho de tomografia computadorizada, o Multislice. Esse aparelho tem o objetivo de realizar um exame mais rápido e com maior qualidade de imagens. O mais novo sistema de tomografia computadorizada tem como filosofia proporcionar aos pacientes as mais avançadas tecnologias já desenvolvidas até os dias de hoje, em uma solução tangível a todos. Imagens mais precisas e com qualidade excepcional, o novo equipamento realizará exames com mais rapidez e qualidade de imagem superior, além de diminuir a dose de radiação e de contrastes em pacientes, colaborando para o diagnóstico mais preciso e para a segurança do paciente. Contamos com os melhores profissionais da região, capacitados para cuidar da sua saúde. Atendemos 24 horas por dia. Fale conosco pelos números 9936211318 ou pelo WhatsApp 99982040995. Nossa clínica está localizada na Rua Magalhães de Almeida, 1032, Bacabal, Maranhão. A Tenda Clínica e Diagnóstica... Cumprimentando a toda a equipe da Tenda Clínica e Diagnóstica. Cumprimentando a doutor, doutor Josué e toda a equipe da Magalhães de Almeida, no coração. No coração de Bacabal. Olha, Raimundão, cidadão brasileiro. Já desceu a imagem de uma chave aí, já? Já desceu a imagem de uma chave? Pece que quem tiver encontrado... Cadê a imagem? Se você tiver encontrado a chave desse veículo aí que eu estou mostrando, entre em contato aqui com a produção do nosso programa. Entre em contato com a produção do nosso programa. Se você tiver encontrado... Se você tiver encontrado... A chave desse veículo, entre em contato aqui com a produção do nosso programa. 981354618. 981335202. É... Se você tiver encontrado a chave desse veículo, entre em contato conosco. O proprietário está precisando demais por demais da conta. Entre em contato. Se você encontrou essa chave, entre em contato aqui com a produção do nosso programa. O quanto antes. O quanto antes. É... Cidadão brasileiro. Se você encontrou a chave desse veículo aí, essa chave aí, entre em contato... Entre em contato com a produção do nosso programa. O quanto, o quanto antes. Cumprimentar o Zé Augusto, lá do Alto Cururupu. Cumprimentar o doutor Alexandre. E toda a sua equipe na clínica do doutor Alexandre, na Magalhães de Almeida. Cumprimentar o meu amigo Baltazar, dona Zuleide, na Teixeira de Freitas, o homem aniversariante do dia, Raimundão. Cumprimentar o Reginaldo do Peixe. Lá na 13 dela. Reginaldo do Peixe, na 13 dela. Abraçar a minha amiga Maria de Luz na Coabinha. Minha amiga Maria de Luz, Coabinha. Cumprimentar o Zé Gomes lá no ramal. Zé Gomes no ramal, um abraço. Cidadão brasileiro. O que é que eu vou trazer agora, hein? Você está me devendo alguma coisa ou não? Nada. Zerou tudo aí, cidadão brasileiro. O que é que eu trago agora, polícia? Hein? Diga lá. Antes eu quero cumprimentar o pessoal lá do Parque, Parque Rui Barbosa. Todos os amigos, lá do Parque, Parque Rui Barbosa acompanhando o nosso programa. Eu vou trazer para os senhores, já, já. A prisão é isso, a apreensão de um menor. A apreensão de um menor por furto no bairro da Mangueira. É esse que estava embaixo da cama? Debaixo da cama. Ô, meu nosso senhor. Quem mandou, roda! Olha a noite desse domingo, a nossa equipe de reportagem encontra-se aqui no bairro Mangueira. De acordo com as informações aqui nessa residência, o indivíduo veio pela manhã, roubou algumas coisas, voltou agora à noite e acabou sendo preso por populares. E ele se encontra nesse momento no interior da residência. Está sendo feito aqui o cerco pelos populares. A equipe da Polícia Militar já foi informada acerca dessa situação. A equipe de reportagem da TV Difusora trazendo os detalhes desse Uruguai que está aí dentro. Dentro dessa residência. Ficou viciadinho, queria levar os objetos. Agora está tentando sair e ficou agora encurralado pela população. E daqui a pouquinho a chegada da equipe da Polícia Militar e a sua TV Difusora aqui no local trazendo para você as informações. Vou mostrar aqui para você um dos locais que o bandido poderia ter tido aí o acesso para adentrar essa residência. E a gente vai mostrando aqui para o nosso telespectador. E aqui estão informando que ele bagunçou, revirou tudo que tem aqui no interior da residência. Se encontra aqui dentro de acordo com as informações aqui dos populares. Receita que ele tente alguma investida para escapar. Mas aqui a rapaziada está esperando ele. Olha a sandália aqui do indivíduo, a sandália. Vou mostrar aqui a sandália para você meu telespectador. Essa aqui é a sandália desse Uruguai, desse energúmeno. Ele deixou a sandália aqui, subiu aqui, entrou nesse buraco. Está aí no interior da residência e a equipe da Polícia Militar já está aqui no local. E nós vamos trazer para você a tentativa de capturar esse elemento. Olha aí, a equipe da Polícia Militar tentando aqui, alguma forma de adentrar essa residência. E há algumas escoras aí para dificultar a entrada na residência, mas os policiais vão tentar alguma forma aí de conseguir entrar na residência. Os policiais militares do 15º Batalhão, a guarnição comandada aí pelo sargento Jota Costa, que vai adentrar a residência aqui para tentar capturar esse indivíduo. Procura dele. Está sendo averiguado aqui os cômodos da residência. Uma casa que estaria sem morador, momento de apreensão, o intuito de capturar esse elemento estaria aqui no interior dessa residência. Você vê aqui moto, motocicleta aqui, fogão tudo revirado, seria a ação aí desse indivíduo. Vai que ele está escondido aqui na geladeira, meu irmão. A gente abriu aqui para mostrar. Tem aqui os cômodos, tem aqui esse outro banheiro. O local por onde ele teria entrado. Vamos abrir aqui a geladeira. A geladeira também foi revirada. E até o presente momento não foi localizado esse indivíduo. Olha aí, encontraram, encontraram. Acabaram de encontrar o indivíduo embaixo da cama. Olha ele ali, olha ele ali. Acabaram de encontrar esse indivíduo, tentou se esconder. E a equipe da polícia militar, é, a equipe da polícia militar acabou de encontrar o indivíduo escondido embaixo da cama. Ele que tentou subtrair objetos aqui dessa residência no bairro Mangueira. E a sua equipe de reportagem, a equipe da TV Difusora, trazendo para você o momento em que o... A guarnição comandada aí pelo sargento Jota Costa, efetuou a prisão aí desse indivíduo. Olha aí, esse indivíduo aqui, foi capturado pela equipe da polícia militar. Olha aí, rapaz, jovem. Aqui, chamou a minha mãe. Eu? Tem gente que me conhece aí fora, chamou a minha mãe. Olha aqui o que é que tem dentro dessa bolsa aí, bicho. Olha aí. Sargento, agora ele chama pela mãe dele, mas para entrar na casa dos outros? É aquilo, né? A gente vai fazer, a gente vai, a gente vai averiguar aqui o que foi que ele levou, né? E vamos fazer a apresentação dele na delegacia, né? Olha aí a faca que estava aí em poder desse indivíduo. E você confere aí. Ele agora vai ser levado. Eu não te disse para tu parar com essa coisa. Olha agora, o que é que eu vou fazer para te tirar da cadeia do... Olha o que tu faz comigo, Toninho. Só no Senhor. Deixa eu passar aqui. Deixa eu passar aqui. Deixa eu dar passadinha aqui. Meu Deus do céu. É a mãe dele. Olha a mãe dele, senhora. Só no Senhor. Meu Senhor Jesus. Tá aí, a mãe aqui, abalada aí pela atitude do filho, de ter adentrado aqui essa residência. Ele vai ser levado agora até a décima sexta delegacia. Ele tem 15 anos, meu filho. O que é que tu vai fazer aí? Senhora, qual é a idade dele, senhora? Ele tem 15 anos, amor. Ele mora aqui na Mangueira? Mora comigo ali. Hoje pela manhã ele estava onde? Ele dormiu em casa e depois ele saiu aí, meu filho. Você chegou a desconfiar ele chegando com alguma coisa em casa? Não, o pessoal que me falava que ele estava vendendo por um presídio, por todo lugar, moça. A senhora chegou a chamar a atenção dele hoje? Falou pra ele? Falei agora de noite, pedi pra ele ficar em casa, meu Deus do céu. Oh, meu Senhor, por que esse menino fez isso, meu? A senhora tem quantos filhos? Só quem sofre a senhora, né? Eu tenho três, uma menina de 17 que mora na trilha dele com a minha mãe, deu um L e outro que mora em alto, alegre com o pai. Na hora que a polícia passou, eu já pensei nele, moça, só que eu não acreditei que era ele, meu Deus. A senhora tem algum documento dele aí? Não, eu tenho que em casa pegar. A senhora vai lá pra denegar. Tá aí, a mãe desse adolescente, desse menor, que foi apreendido aí pela equipe da polícia militar nessa residência. Ele que acabou sendo flagrado pela equipe da polícia militar tentando subtrair os objetos dessa residência. Como você ouviu propriamente da mãe desse garoto, ele tava vendendo os objetos em bairros circunvizinhos aqui da área do bairro Mangueira, mas acabou sendo surpreendido. Ele tava embaixo da cama, se escondendo, a população cercou aqui a casa e a gente vai acompanhar agora a apresentação desse menor lá no plantão central aqui na cidade de Bacabal. Sargento Jota Costa, sua guarnição acabou atendendo uma ocorrência ali na área do bairro Mangueira, onde no interior de uma residência havia informação de que havia um indivíduo que foi cercado pela população e que estaria ali tentando subtrair objetos daquela residência. Positivo, né, meu jovem? O Copom nos acionou e que no bairro da Mangueira tinha um elemento em uma casa na qual a população tinha isolado ele. Eu e minha guarnição se deslocamos até lá e constatamos que o fato era verídico. Após fazer a averiguação no interior da residência, o menor foi encontrado embaixo da cama tentando se esconder e pra ele, a primeira pessoa que ele chamou no momento lá foi a mãe dele, que a gente observou muita balada. Positivo, né, como você vê, na hora de o cara tá fazendo a superversidade dele, ele não lembra que existe Deus e a mãe dele, mas na hora que a polícia chega e consegue pegar ele, o que que acontece? A primeira palavra que ele chama é pela sua mãe. Bom dia que já tava mal acostumado, ele foi de dia, voltou agora à noite, achando que tudo ia dar certo, inclusive já tinha vendido alguns objetos que a polícia inclusive já conseguiu recuperar uma caixa de som. Positivo, né, eu conversando com ele, disse que tinha vendido para uma pessoa, na qual nós se deslocamos até a residência e constatamos a veracidade. A gente tá apresentando ela com a caixa de som aqui, né, e a polícia civil vai fazer o resto da ocorrência. Cidadão, falo já com você, cidadão brasileiro, você viu aí a história do Brasil, como que é o negócio? É complicado, meu irmão, é complicado. Aí sofre mãe, a família, é como disse o policial. Na hora não pensa, de praticar o ato, né, Raimundo? Aí depois que a casa cai, aí lembra de Deus, se apega com todo mundo. Onde é que nós vamos parar, diga? Aonde? Aonde é que nós vamos parar, cidadão brasileiro? Eu pergunto, até quando isso? Revira tudo, mexe no que não é deles, faz o que bem entende. É brincadeira, meu irmão. Fazer o que, cidadão brasileiro? Difícil. Muito difícil. Biblioteca moderna, salas multimídia, quadra de esportes, playground infantil e o melhor time de profissionais são atrativos que fazem a diferença. E você só encontra no Colégio Reis Magos. Lembrando que o Colégio Reis Magos já está com as matrículas abertas para o ano de 2021 e melhor ainda, com condições especiais para você que quer garantir uma educação de qualidade para o seu filho. Aproveite e não perca esta oportunidade. Colégio Reis Magos, a fábrica, a fábrica de campeões. Sonhos podem ser encantados, podem ser grandes, pequenos, podem ser agora ou para a vida toda. Feche os olhos e viva o que se tornará um sonho real. O certo mesmo é que todos tenham sonhos. Nós valorizamos o verdadeiro sentido da vida, o seu sonho e o sonho do seu filho. Mas a vida é bem mais feliz quando um lindo sonho se torna realidade. Está na hora, está na hora de estudar. Venha para o Reis Magos, seu filho vai ter um futuro brilhante estudando aqui. Rota dos Campeões O ponto de partida de nossas vidas sempre começa em nossos sonhos. É a partir deles que iniciamos a busca pelo sucesso. E para o pensar, precisamos trilhar o caminho do conhecimento. Uma boa escolha é o início. O Colégio Reis Magos é o melhor começo dessa jornada. Aqui em Brasília, no ano de 2012, eu prestei o concurso para o Tribunal Superior do Trabalho. E é aqui onde eu desempenho minhas funções após passar no concurso público para assistente de ministro. Então, o conselho que eu dou para os pais é lidar com o futuro e com a educação de seus filhos é algo que não tem preço. Porque permitirá a cada um deles realizar sonhos que são inimagináveis. Fábio Moreira realizou seus sonhos e hoje é concursado no Tribunal Superior do Trabalho. Desempenhando as funções de assessor ministerial. Colégio Reis Magos Ótimo para o presente Excelente para o futuro Colégio Reis Magos Dias Carneiro, bairro do Ramal em Bacabal Sob o comando do Luiz Neto Abraçar os amigos aí do Ramal Não tem nada no nosso programa Muito obrigado pelo carinho Muito obrigado pela atenção dispensada Olha, cidadão, cidadão brasileiro Eu tenho dito todos os dias aqui O Colônia não foi embora A Covid-19 está aí fazendo mais vítimas Você tome sua precaução Use a sua máscara Lave suas mãos com água e sabão Utilize álcool e gel Mesmo assim Se algum sintoma surgir Que leve para a Covid-19 Procure imediatamente seu médico E vá à Clínica Santa Rapaela Clínica de Acidentados Para que você possa Fazer a sua tomografia computadorizada O quanto antes Em menos de 30 minutos Você tem Você tem um vídeo Para O vídeo Para entregar o seu médico Para que ele possa o quanto antes Rezabelecer a sua saúde Clínica Santa Rapaela Clínica de Acidentados Se você também precisar Da ressonância magnética De campo fechado Com qualidade e conforto Procure aqui em Bacabó A Clínica de Acidentados Em Santa Rapaela E tenha os melhores resultados A tecnologia que você merece Agora ao seu alcance Frederico Leda 1253 No centro Você pode estar ligando No 3621 2592 Ou pelo WhatsApp 982349254 Clínica Santa Rapaela Clínica de Acidentados Sob o comando do doutor Do doutor Gilvan Lima Já em funcionamento Na Clínica Santa Rafaela Os serviços de ressonância magnética A Clínica agora dispõe Da mais alta qualidade Em tecnologia de Bacabal E região A ressonância magnética De campo fechado Um equipamento De última geração Que entrega resultados De altíssima qualidade Com precisão E rapidez Inclusive de crânio Tórax E abdome Imagem em alta definição Que garante a credibilidade E segurança Quanto aos diagnósticos A tecnologia Em prol da sua saúde Clínica Santa Rafaela Clínica de referências Na Frederico Leda É um mini hospital Confortavelmente instalado Para atender Bacabal Para atender Bacabal e toda a região Do Médio Mearim Bacabal e toda a região Toda a região Do Médio Mearim Abraçando e agradecendo A você antenado No nosso programa Aí vou mostrar a imagem Da chave Se você tiver encontrado Essa chave Desse veículo A chave de um veículo Entre em contato aqui Com a produção Do nosso programa Entre em contato Com a produção Do nosso programa Se você tiver encontrado A chave Essa chave aí Entre em contato No 81354618 81354618 81335202 É cidadão brasileiro Se você tiver encontrado Entre em contato Com a produção Do nosso programa O proprietário está prestando Prestando demais Por demais da conta Você está me devendo Alguma coisa aí Raimundão Hoje é quarta-feira Está me devendo um áudio De quem? De quem? De quem? Libera, libera, libera Cadê? Manda? Cadê? J.R. meu amigo É Pascoal Estou vendo o seu programa Aqui Você está falando Iluminação pública Peço o pessoal Passar aqui Na quadra 2 Rua 14 Casa número 33 Para a gente Para a gente Botar uma lâmpada Gostar Falou Pascoal Meu amigo Ribamar Equipe da iluminação pública Vamos resolver o problema Lá em frente A casa do Pascoal Ele já deu o endereço aí Já deu o endereço Já Já mandei para o departamento Da iluminação pública Já vão resolver o problema também Vão resolver o problema Olha que top Esses gongos fritos Ei Raimundão Mandaram uma imagem aqui Maravilhosa Vamos comer Vamos comer uns Um gonguinho frito Aí Raimundão Rapaz Você vê como é que fica Tem uns dois planos Raimundão Mande o Mostre o antes e o depois Mostre Cadê? Já comeu gongo? É bom É muito bom O gongo Meu irmãozinho Muito bom Mas bom mesmo Mostra o gongo aí Cadê? Já desceu? Tem dois vídeos Dois vídeos Vamos comer os gonguinho Olha aí É assim Aí depois você vai mostrar Como é que fica Olha aí Tem coragem? Você já comeu? Elizabeth Lá no Terra do Sal Tá lhe Tá lhe chamando Pra almoçar Onde é que você conseguiu Esses gongos? Essa quantidade de gongos Onde é que você conseguiu? Você tava quebrando coco? Eu acho bonito As mulheres quebrando coco Sabia? Um galpão Com várias mulheres Quebrando coco Eu acho bonito Eu acho bonito Eu acho bonito Cidadão brasileiro Hã? Quebrar? Eu não sei Raimundão Mas eu acho bonito Mulher quebradeira de coco Aliás Era tradição Aqui no Maranhão Hã? Como é? Palmeira tem Tá faltando É quem quebre Rapaz É meu irmão Hoje em dia Pra encontrar Quem queira trabalhar Olha aí Rapaz Você tá aí De brincadeira Comigo Bonita é a zoada Do macete Aí do cacete Olha aí Tem um áudio aí Olha como Tá de brincadeira Meu irmão Aí sai gongo Demar Em que lugar Aqui da região Tem isso aí Eu duvido Como você acha Agora duvido Duvido Tá de brincadeira Quando você encontra Uma pessoa Pra Trabalhar De brincadeira Olha aí Olha aí Aí é o festival Do coco Só pode Aí tem gongo Demais É meu irmão Aí dá um gongo Aí dá um azeite Aí dá farinha Você sabia? E tem uma farinha Que o pessoal Do Madri Rosa Vinha com o negócio De coco Entre a casca E amêndoa Não é não Demir Demir Falou com a cabeça Você entende Demir Tem uma farinha Que o cara Tinha da gente Diz que aí Entre a casca E o caroto E o caroto lá Cáscara Que cobre Lá dentro Lá dentro Acho que dá farinha É citadão brasileiro É citadão brasileiro Muito bom Maravilha Bota o alto Ele Bota o alto Bota o alto Bota o alto Bota Ah tá, perguntei se o Samuel já quebrou a coca, disse que não, já quebrou a caçanha. Ele disse que você colocou muito cangaia em jumenta, cangaia, cangaia pra pegar o coco, né? Ah tá, ah tá. É bom que jumenta não precisa banhar, né? Ou você levava jumenta pra banhar? Não, né? Hã? Agora pode piar a jumenta, né? Você piava também? Peava, peava, peava. É piava ou peava? Você coloca a rapeia na jumenta? É, é, é. Rapaz, é pra ela não ir pro cercado, pra não ir longe, pra você de manhã botar o jacar pra apanhar o coco. É, tem que pear, pear, botar a peia na jumenta. Rapaz, você, ô minha nossa senhora, essa sua interpretação, essa sua, você jogava peteca com aquele amigo seu lá da Castelo Branco? Você não sabe disso. Hã? Hein? Hein? Raimundão tinha que andar no meio do jacar. No meio do jacar. Hein? Do ia as costas ou do, do cabeçote da cangaia? Cabeçote, Raimundão. O nome é esse, cabeçote. É. Agora você não sabia que o cara botava a peia na jumenta, se você botar a sua peia na jumenta. Você peava pra não ir pro outro secado. Já imaginou, de manhã cedo, você tem que juntar os cocos que não encontram animal. E andar nas saltos aí. Num período do inverno. Num período do inverno que o bicho pega. Aí acaba com tudo. Falar em acaba com tudo, acabou o programa. Acabou. Já chegou ele, já chegou ele. Samuel David e o Danilson. A dupla dinâmica da informação com o programa na hora de, da hora de, da hora de. Na hora de. Fiquei na boa companhia. Ô Raimundão, dá uma mensagem aqui, olha. Lá do seu amigo da Castelo Branco. Um dos melhores cocos. Um dos melhores azeites. Um dos melhores carvões. Parabéns para essas guerreiras. Boa tarde a todos do TV de Fusura. E Jeová Deus abençoe vocês. Raimund sabe comer café com farinha. Olha aí, Raimundão. Você comia café com farinha? Na mesma cuia com ele? Era? Café com farinha, bom demais. Vira aquele pangu, né? Pangu, mas é bom. Eu mereço, acabou. Acabou. Amanhã tem mais. Boa tarde.